Olha só essa história que vem de Ladário, viu? Aconteceu ontem de manhã, um rapazão, 21 anos, novo, sem vergonha, cara de pau, machão de cozinha, foi preso em flagrante, suspeito de ameaçar e agredir a ex-companheira, e não só a ex-companheira, como também a filha do casal de apenas 7 meses. Que canalha! Cabra sé, vergonha! Carabundo! Pé sujo! 7 meses, uma criança inocente, não sabe o que tá acontecendo? Um cidadão desse tem que tomar um cacete pra prender! Fedindo! Safado! Bateu na mulher, bateu na criança, e aí, você sabe o que aconteceu? A mulher foi pra delegacia fazer a denúncia, viu, pulseirinha? Foi lá denunciar o safado. Foi ela e a filhinha, ambas estavam machucadas. De acordo com a vítima, o ex-companheiro empurrou, bateu, tentou enforcar a mulher e não parou por aí. Ele catou um facão e foi pra cima da ex-companheira junto com a criança no colo. Esse cidadão aí, esse valentão, foi pra cima da companheira, da ex-companheira, porque ela já não queria mais nada, não aguentava mais as agressões. Já tinha dado um pé nesse safado, aí ele não aturando, que foi rejeitado, voltou lá pra infernizar a vida dessa mulher. Só que ele é tão forte, ele é tão macho, que ele catou um facão ainda pra partir pra cima dessa mulher. E com a criança no colo. Canalha! Vagabundo! Fedido! Eu fico revoltado quando eu trago esse tipo de informação aqui, esse tipo de notícia, com esses canalhas, que não são machos o suficiente pra aceitar que a mulher não quer mais ele. Não é bom o suficiente pra se garantir que uma mulher não quer ele, ele não tem capacidade de arrumar outra. Aí vem aquela ideia, se não é minha, não vai ser mais de ninguém. Besta! Imbecil! É isso que eu acho de um cara que perde a paciência e parte pra cima da mulher. Não tem maturidade emocional, não tem segurança de ser homem de verdade, porque homem, homem que é homem, se garante. Ah, não me quer? Tá bom, aqui ó, vou arrumar outra. Isso que é se garantir, não partir pra cima da companheira com a criança, com a filha dos dois, com a criança que você pôs no mundo, seu safado.